Paete a Pá, boa tarde ou boa noite a todas e a todos, aqui com a permissão da cacica, venho falar em nome também da minha etnia, eu sou Caio Apaim, sou indígena, minha liderança é a grande guerreira Valdelice Verón, meu pajé, o pajé Getúlio, da aldeia Jaguapiru, eu sou professor da Faculdade de Direito da PUC São Paulo e venho aqui manifestar o necessário apoio dos povos originários inegavelmente a essa candidatura que se desvela pela democracia. Primeiro porque se nós retomarmos o que foi esse segundo turno, a gente tem que ver os absurdos que aconteceram. A começar, que ninguém comeu carne indígena, mas enquanto se debatia essa questão, a FUNAI era praticamente extinta e seu prédio entregue. Da religião, do ódio e da perseguição. De uma ex-ministra que mentiu, dizendo ver crianças sem dentes fazer sexo oral e anal em vídeos que não existiam. E se a situação for verdadeira, criminosa é esta mulher por prevaricação. E nesse clima que pintou, o prevaricador que foi um prostíbulo de jovens de 14 anos e nada fez. O embroxável do primeiro turno realmente acabou com o orçamento. E isso não é secreto. E não adianta decretar sigilo de 100 anos. O aliado, que se desaliou do discurso, abalou o ministro da Justiça, a Segurança Nacional, após atirar em policiais federais. E o tiro que matou o inocente desarmados, nas imagens apagadas de várias câmeras, inclusive as das fardas que ele quer tirar. Mas ele não queria isso. Queria privatizar a água. E não vacinar até crianças. Mas tinha um ECA no meio do caminho. No meio do caminho tinha um ECA. Um pouco mais pra baixo, neste estranho país, outro senhor diz que o melhor modo de combater a Covid é não vacinar. É contrair a doença. Subindo mais um pouco, a beira-mar, outro diz que tratamento precoce deu certo em presídio. E o segundo turno não termina aí. Tem rádio do aliado que nega que exibiu o jingle do opositor da felicidade. Enquanto debatemos a democracia, os antidemocratas praticamente fecharam a FUNAI. Desindexam o salário mínimo do índice de inflação, além de mostrar o quão embroxável é este senhor com os aposentados. E ainda, sorrateiramente, a nossa gasolina sobe. Mas eu gostaria de dialogar aqui com todos. Quem vota no Lula, quem vota pela democracia no Lula, quem está em dúvida, faltando 48 horas para o pleito. E também com você, que não tem motivos para votar em quem implementou a política de ódio no País do Amor. Se você quer ter proteção da polícia e não quer arma tirana em policial, você precisa votar 13. Se você não quer comida com agrotóxico, para você e para os seus filhos, você tem que votar 13. Se você se despreocupar com a Amazônia, que está em franco desmatamento, tem que votar 13. Se você quer um agronegócio responsável, que não invada a terra indígena, você tem que votar 13. Para tirar mais uma vez o Brasil do mapa da fome, vota 13. Se você não quer sujar sua mão com sangue e com pólvora, vota 13. E por falar em sangue, nossa bandeira está vermelha. E não é do nosso Urucum. É do sangue indígena. É do sangue do Covid, das vidas que deveriam ser poupadas. E do sangue da policial que foi baleada por um apoiador da violência. Que a força ancestral ilumine os nossos caminhos. Pela vida é 13. Pela segurança é 13. Pelas crianças e contra a pedofilia é 13. Pela Constituição Federal é 13. Contra a milícia é 13. Por Ariane Caioá, por Bruno, por Dom Filipe, e por todos que perderam sua vida para a violência e para a pandemia, é Lula lá, e aqui no meu estado, São Paulo, é Haddad. Agodiu BT. Agodiu BT. Agodiu BT. Agodiu BT. Obrigado.